Vá aí, saudade, não aguento a solidão Você saudade e maltrata o meu pobre coração Vá aí, saudade, não aguento a solidão Você saudade e maltrata o meu pobre coração Quando estou com você, sinto amor e paixão Só sinto felicidade no meu pobre coração Na hora da despedida, choro de tristeza e dor Ao longe vou acenando, dizendo adeus, amor Ao longe vou acenando, dizendo adeus, amor Vá aí, saudade, não aguento a solidão Você saudade e maltrata o meu pobre coração Vá aí, saudade, não aguento a solidão Você saudade e maltrata o meu pobre coração Lá no bairro onde moro, todo mundo já comenta Larguei a pinga de lado e acabei com o sofrimento Quem ama nunca esquece, é o tema que me inspira Coloquei nesta canção Coloquei nesta canção Meu sentimento caibira Vai, saudade, não aguento a solidão Você saudade e maltrata o meu pobre coração Vai, saudade, não aguento a solidão Você saudade e maltrata o meu pobre coração É, Studentja Buchanan Com Cartei Contra a solidão Que a blast Alô 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 Sur Saudade